Boa noite, o Frente a Frente de hoje recebe o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, para falar sobre o atual momento que vive a Igreja Católica. Segundo o censo do IBGE, o Rio Grande do Sul é o Estado brasileiro campeão em credos. A história da imigração pode ser a explicação para essa realidade. A pesquisa também dá conta de que a proporção de católicos do país caiu quase 10% com relação ao censo de 10 anos antes. Mas 64% dos brasileiros ainda se declaram católicos. Ao mesmo tempo, desde a escolha do Papa Francisco, a Igreja vem se posicionando de forma diferente em relação a temas polêmicos e volta a se popularizar. Para participar da entrevista de hoje, o Frente a Frente recebe também os jornalistas Ataídes Miranda, Elton Bozzetto e Dalva Bavaresco. Lembramos que você pode rever este e outros programas no nosso site, tve.com.br. E também pode comentar e curtir os assuntos do Frente a Frente em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrentetve. Dom Jaime, boa noite. Obrigado pela presença aqui no programa. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje à noite. Dom Jaime, a gente comentou na abertura aí a questão do Papa Francisco. Ele tem colocado a Igreja no protagonismo político como há tempos não se via, né, Dom Jaime? Como é que o senhor avalia hoje o papel do Papa Francisco em relação à retomada do carisma da Igreja? Se é que a gente pode dizer que a Igreja perdeu o carisma, mas enfim, nós vimos aí também que houve uma perda, uma redução de católicos no Brasil. Certamente ao longo da história, a Igreja sempre, e o papado, sempre tiveram um papel de destaque no contexto, eu diria, sociopolítico, religioso, mundial. Em tempos recentes, João Paulo II, São João Paulo II, agora, elevou esse papel da Igreja, eu diria assim, a um patamar muito interessante. E agora com o Papa Francisco, a Igreja retoma, por assim dizer, este lugar de destaque no cenário mundial. O Papa Francisco tem se demonstrado realmente um hábil interlocutor nas mais diversas situações que marcam a vida não só eclesial, mas também política internacional. Talvez a título de exemplo, nós poderíamos recordar a importância do diálogo que, através dele, se construiu para restabelecimento das relações políticas entre Cuba e Estados Unidos, há poucos meses atrás. Nós temos informações que outros espaços de diálogo estão sendo fomentados por mediação ou por interferência, se quisermos, do Santo Padre. Isto diz, sem dúvida nenhuma, de uma autoridade moral e religiosa distinta. E aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que é um dos estados onde a Igreja, a Igreja é conservadora, de um certo modo, em geral, mas aqui eu acho que mais. A Igreja está se abrindo para essas questões como família, por exemplo, há até pesquisas com a chamada juventude Y, que são aqueles que nasceram de 1980 para cá, hoje tem uma média de 35 anos para cima, que quer um novo tipo de família, aceita um novo tipo de família. A Igreja aqui no Rio Grande do Sul está aberta para isso e, a partir daí, para conquistar ou reconquistar esses católicos que saíram? Quando nós dizemos conservadora, talvez se entendermos esse conservadora como empenhada em custodiar aquilo que, para nós, são valores indiscutíveis, importantes, então nós somos conservadores. Agora, se entendermos esse conservador como conservadorismo de tradições ou de práticas anacrônicas, esse tipo de conservadorismo nós temos que, de alguma forma, afastar e tomar distância dele. A Igreja, ela se define como especialista em humanidade, onde a dignidade do ser humano, ou o humano do ser humano, digamos assim, a humanidade do ser humano, não é respeitada. Ou onde, talvez, essa dignidade, essa nobreza do humano vem menos, a Igreja sempre erguerá sua voz. O senhor fala da Igreja Católica? Igreja Católica. Aqui falamos hoje, como o arcebispo, então, fala da Igreja Católica, não é? Mas o cristianismo autêntico, se quisermos, então, para abrir um pouquinho o leque de discussão, ele não pode, não, se ocupar e preocupar com o humano do ser humano. A humanidade, a carne humana, para nós, a partir do ocular da nossa fé, através da redenção do Cristo, ela alcança uma dignidade especial. E onde essa carne, essa corporeidade, essa humanidade do ser humano, não é promovida, não é respeitada, não é curada, não é cuidada, é claro que a Igreja, e eu diria todo cristão, deve, sem dúvida nenhuma, interferir. Nesse sentido, é claro que, falando no contexto aqui do Rio Grande do Sul, existem situações, sim, que nos preocupam. A primeira delas, talvez, hoje, acompanhando um pouquinho o fenômeno migratório que nós estamos acompanhando no Estado. Existem, sim, expressões de acolhida muito bonita, por parte do nosso povo, daqueles que aqui vêm buscar condições de vida melhor, melhores. Mas também nós temos situações onde há uma rejeição, por vezes, sinais de racismo, que preocupam, que preocupam. E o noticiário está aí e traz esses fatos. A Igreja está envolvida nessa questão migratória, sim. Um segundo elemento, um segundo exemplo, é a juventude, já que tocavas também nessa temática. Já faz algum tempo que nós estamos tentando resgatar, por assim dizer, ir ao encontro da nossa juventude gaúcha. Me recordo que, há quatro anos atrás, nós começamos um trabalho, um movimento de resgate dessa juventude, em vista, em primeiro lugar, da Jornada Mundial da Juventude, que foi celebrada no Rio de Janeiro, em 2013, com o Papa Francisco. Mas não só. A juventude é a parcela melhor que nós temos da sociedade. Na juventude, nós colocamos a nossa esperança. Nas mãos da juventude está a possibilidade do novo. Então, cremos que essa juventude, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade. E dela, nós precisamos, sim, nos ocupar. Ela representa o melhor de nossas forças, da nossa esperança. Agora, a gente falava em conservadorismo. Eu vou aproveitar para falar, então, de reformas. As reformas que a Igreja Católica está ensaiando. Gostaria de saber, D. Jaime, se o senhor é favorável às reformas? E, se sim, quais temas ou propostas não poderiam faltar nas reformas que estão sendo encaminhadas pelo Papa Francisco? Existe uma expressão na teologia que diz assim, a Igreja está sempre se reformando. Ela está sempre se atualizando. E o critério de reformas, digamos assim, no seio da comunidade de fé, tem que ter como base o Evangelho. Eu diria assim, em lendo e relendo o Evangelho, com os olhos fixos em Jesus, no crucificado. A partir dali, nós temos que encontrar as condições, o necessário, para que essa Igreja seja realmente sal da terra, luz no mundo, fermento na massa. Por isso, estruturas, costumes, talvez que não correspondem mais aos desafios da sociedade de hoje, precisam ser superadas. E, nesse sentido, é muito bonita a expressão que o Papa Francisco usou no início do seu pontificado. A Igreja tem que ter um modo de ser de um hospital de campanha. O clero, em primeiro lugar o clero, mas não só, precisa ter o cheiro do povo, cheiro de ovelhas. Portanto, não podemos não pensar essa Igreja inserida na sociedade, tentando fazer o melhor em prol desta mesma sociedade. Apenas para citar um tema polêmico, a questão dos divorciados. Agora, recentemente, ocorreu o sínodo, em outubro, o sínodo da família. E teve um pequeno avanço no que diz respeito à inclusão dos divorciados na Igreja, porque eles poderiam voltar a comungar. Os padres poderiam decidir, caso a caso, se realmente vão permitir que isso aconteça. Como isso vai se dar aqui em Porto Alegre, por exemplo? Como é que vai chegar essa instrução? Já chegou aqui? Isso já está acontecendo? Nós temos aqui que compreender um pouquinho o movimento eclesial, eu diria assim. O que aconteceu em Roma, semanas atrás, foi esse sínodo dedicado à questão da família hoje. Bispos do mundo inteiro, de diferentes culturas, modos de pensar, poderíamos dizer também, se reuniram para tentar, por assim dizer, sintonizar o passo. Esse é o sentido dos sínodos. É uma palavra grega, né? SYN-ODOS. O mesmo trilho, caminhar juntos, sintonizados. O sínodo, ele produziu um texto relativamente curto, ele não é longo, que oferece indicações agora ao Papa, para que o Papa escreva um documento, pode ser uma exortação, ou pode ser uma outra forma de texto, digamos assim, onde ele, de alguma forma, repercute aquilo que o sínodo sugeriu. É verdade que o documento traz algumas sinalizações, assim, muito importantes para nós hoje, né? Nós temos essa situação dolorosa de casais de segunda união, terceira união, às vezes, e que se sentem profundamente igreja e são igreja. E, no entanto, a atual disciplina interna encontra dificuldades, digamos assim, para ir ao encontro destas situações. Esse é um aspecto. Um segundo aspecto que vale a pena ser ressaltado nesse contexto, na semana anterior ao sínodo, ou dias antes do sínodo, o Papa escreveu um pequeno documento, chamado Moto Próprio, onde trata das questões relativas a possíveis sentenças de nulidade de matrimônios. Não se trata de divórcio. Talvez nós pudéssemos até tentar entender um pouquinho mais o que isso significa, né? A igreja não declara nulo um matrimônio. A igreja reconhece que um matrimônio, talvez celebrado, digamos, no passado, não teve as condições mínimas, não se obedeceu a alguns critérios elementares, para que ali se celebrasse de forma autêntica o sacramento. Então, a igreja diz, olha, aqui faltaram elementos. E, por isso, esse matrimônio é nulo. Então, ela simplesmente reconhece uma nulidade que aconteceu na origem, no passado. Quais são esses elementos? Ah, aqui existem vários, viu? Por exemplo, incompatibilidade de gênio, imaturidade psicológica, falta de condições físicas para o exercício do matrimônio, das obrigações e também direitos da vida matrimonial, né? Por exemplo, também, alguém que foi cerceado para um matrimônio foi obrigado, né? Por exemplo, nós temos um caso muito simples, né? A menina ficou grávida e o pai obriga esta menina a casar-se, né? Ou o rapaz, talvez, deixou uma mulher grávida e a família dele ou dela obriga o casamento. Esse matrimônio é nulo na raiz. Porque o pressuposto fundamental é a liberdade dos dois, né? E a experiência, realmente, de um amor autêntico. E agora, então, nesse documento que eu me referi antes, que o Papa publicou dias antes da abertura do sínodo, ele traz um elemento novo que vai suscitar debate. Já está suscitando debate. A falta de fé. Ou a questão da fé. Porque se pressupõe que quem celebra o matrimônio seja um discípulo, uma discípula de Jesus. D. Gêmeo, o seu antecessor dizia uma frase muito importante sobre a família, que eu guardo. Ele dizia assim que a primeira obrigação do matrimônio não é a procriação. Invertendo uma consciência e até uma concepção que muitos dentro da igreja tinham. Exato. D. Dadeu sempre disse muita clareza. O primeiro princípio do matrimônio, exatamente, é satisfazer os cônjuges. A complementariedade das partes envolvidas. O senhor vislumbra que está mudando essa visão que muitos tinham, né? O casamento é para a procriação? Ou demora muito essa mudança ainda? Talvez, eu creio que o sacramento do matrimônio precisaria ainda de uma reflexão teológica ampliada. Talvez seja um dos sacramentos, na prática sacramental da igreja, que carece, talvez, de uma reflexão teológica um pouco mais vigorosa e mais ampliada. É verdade que no passado, e num passado não muito distante, se tinha esse princípio da procriação como o primeiro. Hoje, é claro que nós, com o avanço da psicologia, da antropologia, mas também da reflexão teológica, dos textos bíblicos também, da leitura dos textos bíblicos, tudo isso traz para nós uma visão muito mais rica e muito mais ampla. E talvez essa visão nós precisaríamos resgatar entre nós. Claro que isso implica em uma leitura das diversas realidades mundiais, inclusive, e culturais que a gente vive. E aí eu quero aproveitar, com a sua licença, por exemplo, de voltar a uma questão anterior. Há pouco tempo, um jornalista chamado Gerson Camarotti escreveu o livro Os Segredos do Conclave. E ele apontava a eleição do Papa Francisco pela preocupação da igreja em retomar o espaço perdido na América Latina. O senhor acredita que este seja o foco, ou a igreja no mundo todo, em função da crise do catolicismo, especialmente na Europa, está buscando beber de novo das fontes que o dinamismo da igreja da América Latina tem? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Nós só podemos tecer elucubrações, eu diria assim. Porque o que acontece num conclave, num momento de eleição, é algo restrito. O próprio termo diz conclave, fechado a chaves, não sai. Tanto assim que os que participam da eleição do Papa são obrigados, sob juramento, a conservar para a eternidade, digamos assim, aquilo que ali é discutido. Verdade é também que antes do conclave, propriamente dito, se celebram encontros onde se discute um pouco a situação da humanidade, e nesse contexto da humanidade também, claro, do cristianismo e da igreja católica, no contexto mundial, internacional, etc. E a partir desses elementos que ali vão sendo burilados, trabalhados, levantados, se busca candidatos com perfil que respondam talvez aos desafios do momento histórico vivido. Certamente nós na América Latina temos uma experiência de igreja, temos uma tradição de igreja muito bonita, muito engajada, e talvez uma expressão assim muito vigorosa desta vitalidade da igreja, seja a Assembleia que celebrou em Aparecida, o encontro dos bispos latino-americanos e do Caribe, que produziu um documento que hoje é referência para muitas conferências episcopais mundo afora. E nesta conferência de Aparecida, o cardeal Bergoglio teve um papel fundamental. Na redação do documento, ele era o encarregado, o coordenador da comissão da coordenação desse documento. E certamente, pelo destaque que o documento alcançou no contexto eclesial, imagino que o nome dele deve ter saltado fora, digamos assim, como um candidato também viável e bom para o contexto histórico que vivemos. Agora, nessa mesma linha, Dom Jair, essa sucessão, saindo do cardeal Voitila, passando por Ratzinger, chegando em Bergoglio, houve um, o cardeal Ratzinger, ele fez uma espécie de mandato, parece, aparentemente um mandato tampão, preparando a chegada do Bergoglio. Essa é uma avaliação que pode ser feita. Não iria mais ou menos ao encontro desse raciocínio aí do Elton? Eu creio que nós poderíamos ir nessa direção, sim. Mas também eu gostaria de destacar... Até porque, Dom Jair, o Papa Francisco, uma preocupação logo que ele assumiu, foi uma revalorização das conferências episcopais. Isso é, uma atenção maior às realidades locais, não é? É, eu creio que o Papa Bento XVI será reconhecido no tempo na história, num tempo ainda distante. Nós não compreendemos suficientemente o que representa para a igreja o ter tido Bento XVI. Certamente um intelectual de primeiríssima grandeza. Há quem diga que talvez, não só no contexto europeu, mas para além do contexto europeu, seja o maior intelectual vivo hoje, né? Um homem extremamente bem preparado, que, de repente, se encontra, digamos assim, envolvido por esse momento e é pedido de desenvolver esse ministério neste tempo. O próprio fato da renúncia dele, eu creio que nasceu de uma convicção de que era demais, era muito. Então, a fragilidade física, a idade certamente cooperou para essa renúncia. É um homem que, sem dúvida nenhuma, fez muito bem essa passagem do João Paulo II para Francisco. Há vozes, aqui falamos assim, vozes, fofocas, opiniões, que dizem que ele já teria sido um forte candidato naquele conclave que elegeu Bento XVI. Não sabemos. Agora, uma coisa que me impressiona nisso tudo sempre, isso vale tanto para o Bento XVI quanto para o Francisco. Um homem que já com seus setenta e tantos anos, mais de setenta e cinco anos. Os bispos com setenta e cinco anos devem apresentar um pedido de renúncia. O Ratzinger, na época, Joseph Ratzinger, já tinha cumprido este prazo, já estava, se não me engano, com setenta e sete, ou setenta e oito quando foi eleito. O Bergoglio foi eleito com setenta e seis. Nós podemos imaginar esses homens, certamente pensando os últimos anos da vida, de uma forma um pouco mais, digamos, tranquila, serena, confortável, tentando, talvez, nesses últimos anos, fazer tudo aquilo que talvez antes tinham projetado e não tinham conseguido no período que estavam exercendo o ministério que lhes foi pedido, e, de repente, se encontram eleitos para um cargo como este. D. Jaime, voltando mais para a nossa realidade, não preocupa a igreja o fato de outras religiões estarem indo para a política, buscando influenciar na sociedade? Hoje, se a gente somar, por exemplo, bancada evangélica com bancada da bala, mais bancada ruralista no Congresso, eles são uma maioria tão significativa que pode mudar muito o conceito da sociedade. Isso não interessa, não preocupa a igreja católica? Eu acho que isso deve preocupar a sociedade, não a igreja. Porque toda vez que se misturou, ao longo da história, religião e política, nós temos exemplos muito fortes de que isto não foi coisa boa. Então, onde política e religião se fundem, eu creio que a preocupação se faz presente. E até porque, por vezes, em algumas expressões religiosas, nós temos exemplo, por exemplo, exemplo, por exemplo, né? Oriente Médio, onde religião e política se cruzam constantemente, né? Onde o fundamentalismo se faz presente de uma forma muito contundente. E a gente corre esse risco, senhor? Eu creio que toda democracia, ela deve se preocupar com esse fator. O risco sempre está presente. E todo fundamentalismo é sempre perigoso. E onde se busca misturar religião e política, isto não traz bom resultado. Com isso, não quero dizer que, no mundo da política, os valores religiosos, os valores da nossa tradição cristã, não devam estar presentes. Não se trata disto. Antes, devem estar presentes. Mas, eu creio que as instituições religiosas precisam, é conveniente que estejam fora do espaço do exercício político. Dom Jaime, eu vou pedir licença. Frente a Frente faz um breve intervalo. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, com Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre. Participam do programa os jornalistas Ataídes Miranda, Elton Pozzetto e Dalva Bavaresco. Dom Jaime, eu queria trazer um outro assunto, que é a situação financeira da igreja. Eu sei de amigos que frequentam a igreja, que são católicos praticantes, fervorosos, que algumas igrejas, alguns padres, estão tendo dificuldade financeira para manter a estrutura das casas paroquiais, enfim. Como é que está essa situação? Bom, diria assim, a igreja é pobre. A igreja vive pobre. Alguém poderia dizer assim, mas nós temos tantas igrejas, temos um patrimônio que não nos pertence. As nossas igrejas, os nossos templos, pertencem à comunidade. E diria assim, no nosso contexto de Porto Alegre, tem uma coisa que me orgulha. Por um lado, os nossos padres, em geral, vivem de uma forma muito simples e muito despojada. Depois, uma coisa muito bonita que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e que nos orgulha também, é o fato de todos nós, bispos e arcebispos, se quisermos, e padres, nós estamos, por assim, no mesmo patamar. Nós somos considerados... A nossa vida, digamos assim, se rege pelos mesmos critérios financeiros. Então, não existe distinção entre um vigário para o que há, um paro, um bispo, um arcebispo, ou coisa que valha. Não, não. Nós todos temos o mesmo nível de vida financeira. Esse é um dado. Um segundo dado, sim, esse me preocupa um pouco, nós temos alguns padres, também no território da arquidiocese de Porto Alegre, que eu diria assim, vivem até de forma indigna. Realmente, em situações de extrema pobreza, e mereceriam, por aquilo que fazem, e por aquilo que pregam, um pouco mais de conforto e bem-estar. Mas, eu diria assim, nós não temos muita coisa, não. Nós somos uma igreja, eu diria simples, despojada, não temos grandes riquezas, conseguimos viver, e aqui, falo agora da arquidiocese de Porto Alegre, realmente conseguimos viver, com aquilo que, as nossas comunidades, nos concedem. Não mais do que isso. E é por isso que está difícil, conquistar jovens, por... Eu não sei se essa é a questão, viu? Eu diria assim, o grande desafio nosso hoje, ele estaria na pastoral. Para conquistar novos padres. É, na forma de contato nosso com a gente, com as pessoas, com as pessoas. Nós temos um engajamento social muito grande, nós temos diversas pastorais sociais, que fazem um trabalho magnífico, nas nossas periferias, e realmente algo discreto, que não está na publicidade, não está na publicidade, e nem queremos que esteja na publicidade. E, ao lado disto, então, o outro aspecto da pastoral, eu creio que nós devamos, investir hoje, muito naquilo que, segundo a linguagem religiosa, se chama iniciação à vida cristã. Nós não podemos ser uma igreja, e nem pretendemos ser uma igreja de adeptos. Nós, na origem, a igreja é composta de discípulos, discípulas. Então, como é que nós apresentamos às novas gerações, a mensagem? Não se trata de conquistar pessoas, para a minha igreja. Não. Eu creio que, o trabalho maior, é esse de apresentar a mensagem, e perguntar, talvez, colocar a questão, estás disposto a caminhar com, se colocar numa atitude de discípulo? É, e isto exige, um, aquilo que nós chamamos, iniciação. Talvez até nós, que sejamos um pouco mais, rodados, não é? Digamos assim, não tenhamos sido iniciados na fé. Fomos trazidos para dentro, não é? Fizemos a nossa caminhada, claro, mas o caminho da iniciação, esse é o grande desafio, hoje, da igreja. E eu creio que a possibilidade, da juventude, de aproximar-nos da juventude, passa por esse trabalho, da iniciação à vida cristã. Sim, não, mas eu falei no caso, de conquistar novos padres. Ah! Essa questão financeira, que o senhor falava, pode estar aí também, o fato de, a igreja ter dificuldade, de conquistar novos. Você pensa de vocações, então, para o clero, não é? Para o clero, Certamente, nós vivemos tempos novos, não é? E esses tempos novos, trazem desafios. as nossas famílias, hoje, não tem mais, seis, oito, dez, eu tenho, conheço padre aqui, que tem 14 irmãos, não é? Então, certamente, o contexto sócio-familiar, mudou muito, nessas últimas décadas, não é? Esse é um dado. Isso, certamente, repercute, também, nos candidatos, no caso, ao ministério ordenado, não é? Agora, por outro lado, eu creio que, porque marcados pela fé, nós devemos crer que Nosso Senhor não nos deixa faltar operários para a messe. E, nesse trabalho, talvez, de aproximação dos jovens, em vista de um possível assumir o ministério ordenado, eu creio que nós que estamos, nós que somos os ministros hoje, nós precisamos, sim, nos aproximar dessa gurizada, e dizer que nós gostamos do que somos e amamos o que fazemos. Mas o mesmo vale também para quem é casado. A vida familiar, a vida matrimonial, hoje, também passa por transformações enormes. E eu creio que a melhor forma de ajudar os nossos adolescentes, os nossos jovens, é ter a coragem, assim, de ir em público, com toda honestidade, dizer que a vida matrimonial também vale a pena. que nós gostamos do que somos, amamos o que fazemos, como pai, como mãe, como ministro ordenado, como consagrado que somos. Eu creio que a juventude, ela está atenta, viu? E a juventude, ela tem uma sensibilidade toda especial. Nós tínhamos isso, talvez, quando éramos mais jovens também, né? E ela capta, ela capta com muita sensibilidade, muita facilidade, onde estão presentes esses sinais de autenticidade. E vai atrás. A juventude hoje, essa juventude chamada da geração Y, que eu tinha falado antes, ela é muito de internet, ela é muito de rede social, de online. A igreja está sabendo aproveitar bem essa onda de online? Está na internet, está na rede social, está sabendo aproveitar isso aí e talvez também por aí chegar nos jogos? Estamos trabalhando. Agora, precisamos aprender muito, viu? Pois é. E esse é um mundo, realmente, que eu creio que para todos nós, que aqui estamos, muito desconhecido, apesar da facilidade, talvez... O Papa tem Twitter, né? Exato. O senhor tem? Mas não basta ter um Facebook, não basta estar num Twitter, ou sei lá em que mídia, né? usar desse instrumental, que eu creio que é maravilhoso, né? Porque se o humano pôde criar, é porque alguém lhe deu essa capacidade. O senhor tem Facebook? Tenho, claro que tenho. Face, Twitter? O Face, o Twitter eu não sou muito fã, não. Está certo. Agora, o Facebook eu tenho. Aliás, tem alguém que acompanha para mim, porque eu não posso estar ali acompanhando todos os dias, né? Mas eu creio que é um canal de aproximação, meio de aproximação dos mais diferentes expressões juvenis, mas não só, que está aí à nossa disposição, e nós precisamos, sim, aprender. Precisamos aprender, porque não sabemos. A nossa gurizada aí de 8, 10 anos, sabe usar melhor do que nós, né? E através desses meios, levar uma mensagem de fé, de esperança, de vida. Já que o senhor tocou na questão das redes sociais, hoje, quer seja nas redes sociais, ou mesmo nas rodas de conversa, o assunto é a situação da crise, eu chamo assim de crise de representatividade no país, e outros chamam de corrupção, outros chamam de crise ética e tal. Como é que o senhor analisa esse momento que o país está vivendo? A CNBB lançou agora, acho que foi a semana passada, no Conselho Permanente, né? Uma nota chamando a atenção, até falando de uma propaganda derrotista. Como é que o senhor avalia esse momento que o país está vivendo, esse momento de crise? Certamente, o Brasil, e consequentemente também o Rio Grande do Sul, nós aqui no Rio Grande, estamos passando por um momento de crise muito grande. Essa crise marca, sim, a vida econômica, mas é uma crise que tem reflexos na política. Mas, para além de tudo isto, eu creio que a crise maior que o Brasil sofre é uma crise de ética. O que nós estamos assistindo, esses fatos relativos àquilo que nós denominamos hoje corrupção, isso não é de hoje. O jeitinho brasileiro, todos nós conhecemos, isso faz parte quase, diria assim, entre aspas, da nossa cultura, eu diria. Isso precisa ser superado. Esse é um dado. Também essa nota que a conferência lançou recentemente, chama a atenção para a questão da violência no Brasil. Os sinais de violência hoje são tão contundentes, e isso se tornou a nós já tão familiar que nem mais nos causa indignação. Parece que nos conformamos a esta realidade que está aí diante dos nossos olhos. Nós, como cristãos, por aquilo que o Evangelho nos diz, dentro desta realidade, não em outra, aqui nós precisamos ser sal, luz e fermento. Nós, como cristãos, como batizados, temos que fazer a diferença, para melhor. Para melhor. Então, certamente, a igreja como tal, os filhos da igreja, as filhas da igreja, nesse contexto, tem uma missão enorme. nós que acreditamos que podemos, sim, juntos, construir uma terra sem males. Nós que acreditamos que podemos, sim, deixar a realidade, o mundo, um pouco melhor para os nossos filhos, para as futuras gerações, não podemos dizer que estas situações, por exemplo, de corrupção, de violência, ou de politicagens, porque a política é a atividade mais nobre do ser humano. Ela cuida do bem comum, do bem comum. Então, nós, sim, nesse contexto, precisamos nos engajar e fazer a diferença para melhor. Eu até conversava, antes do programa, com o Elton, já em seguida, sobre a questão de representatividade. A CNBB, sobre isso que falaram, já foi mais forte, já foi mais contundente. Hoje, parece que ela perdeu um pouco a força. O senhor não acha que tinha que ter mais posições, já que o senhor favorava que a igreja não participe da política, mas influenciar politicamente, e esse não seria o papel, é o papel da CNBB, e ela não está um pouco devagar, digamos assim. Talvez a nossa geração está habituada a um discurso do passado, digamos assim, da época do período de exceção. Quando o Dom Ivo, por exemplo, era outra época, era outro período da história, os desafios eram outros. O modo mesmo de se posicionar diante das decisões e das instituições era distinto. Então, dizer talvez que hoje a conferência esteja um pouco retraída ou coisa parecida, eu não sei se podemos fazer essa comparação, porque o contexto é totalmente outro. E nós vivemos num estado de direito. e isso nós não podemos perder. E nós somos uma democracia. E a democracia precisa ser consolidada. E a consolidação dessa democracia e a observância desse estado de direito é algo do qual nós não podemos abrir mão. isso é talvez a maior riqueza que nós tenhamos agora num contexto digamos assim sócio-histórico que estamos vivendo. Então, não podemos, eu diria assim, comparar um período a outro. Cada época da história tem seus desafios, suas exigências e é claro, as pessoas também mudam. Agora, Dom Jardim, essa situação não se muda por decreto. Evidentemente que tem que ser construída uma outra realidade. A igreja não poderia ser mais proativa, como algumas experiências, embora incipientes em algumas dioceses no Brasil, de preparar mais pessoas para atuarem na vida política? Essa é uma questão interessante. certamente precisaríamos sim um maior engajamento para além daquilo que já fazemos. Temos experiências muito bonitas, escola do bem comum, hoje nós podemos ter acesso, diria assim, a um cabedal de informações, a reflexão filosófica, teológica, como em nenhum outro período da história estava à nossa disposição. Então, nesse sentido, nós temos aí muita coisa à disposição. Eu diria assim, talvez nosso contexto nacional hoje, nós como igreja também poderíamos sim investir muito e empenhar forças na educação das novas gerações. Na nota que a CNBB publicou recentemente, se diz que o sistema educacional no Brasil foi sucateado. e nós temos informações, mesmo aqui no nosso Rio Grande do Sul, de crianças que estão no quinto, sexto ano, que são analfabetos. E nós temos, a educação no Brasil virou mercado, virou comércio. Nós não temos uma política de Estado, nós temos uma política de partidos, projeto de partidos, mas não um projeto, eu diria, de nação para a educação. Muda o governo, muda a dinâmica, muda o governo, muda o sistema, e a educação é processo, e todo processo exige tempo. Então, talvez, aqui nós precisaríamos de maior franqueza, quando tematizamos esta questão. Eu creio que a igreja, ela, como o, digamos assim, mestre em humanidade, ela poderia sim dar uma grande contribuição nesse campo. Já dá. Já dá. Mas creio que poderíamos nos engajar mais ainda. A igreja é uma das instituições que ainda tem a maior credibilidade em pesquisas de opinião, né? Gostaria de voltar a falar de alguns assuntos polêmicos, por exemplo, o homossexualismo, recentemente, um padre polonês veio a público assumindo, ser gay, apresentando o seu companheiro, né? Como é que a igreja lida hoje com o homossexualismo? Como integrar os homossexuais na igreja? Isso é algo que a igreja busca? Demorou para aparecer uma questão polêmica aqui, né? Estava guardando aqui. Estava guardando, né? Tá bom. Primeiro, acho que um dado fundamental, todo ser humano é possuidor de dignidade e merece respeito. As situações, digamos assim, onde uma pessoa de repente se sinta coinvolta é um mistério. Por que que nascemos heterossexuais, homossexuais? Nem mesmo a ciência tem uma resposta objetiva a respeito destas situações. Condicionamento social, cultural, pode ser, mas não só. Depois, ao lado disto, tem expressões, digamos assim, nessa linha, que a natureza faz assim, nós sabemos disto. E essas pessoas precisam ser respeitadas na sua dignidade. O Papa Francisco fala em não discriminar, mas o que que isso significa na prática? Que eles são, os gays são bem-vindos na igreja? Como é que se dá essa aproximação para que eles não sejam discriminados? Todo homem, toda mulher, todo jovem que se dispõe a fazer o caminho do seguimento vai ser sempre bem-vindo. Mesmo que vá contra o que a igreja prega? Eu diria assim, contra, nós não podemos ser contra aquilo que o evangelho anuncia. Uma coisa é uma pessoa ter essa ou aquela tendência. Outra coisa, talvez, nós poderíamos dizer, é uma pessoa viver um estilo de vida que não condiz com a prática, com a convicção de fé de uma comunidade. Existem alguns elementos que qualquer grupo humano, na medida que se constitui, estabelece como um padrão de comportamento comum. é claro que nós na igreja temos a Sagrada Escritura que, para nós, é sempre a referência maior. Eu diria, todo o respeito, todo o cuidado, quem sou eu para julgar, dizia o Papa essas pessoas. Eu não posso julgar e nem posso discriminar. Eu acolho. Há uma maior abertura. Agora, na questão, por exemplo, do padre que você citava antes, veio a público para dizer da sua opção sexual. Quando alguém assume, no caso, o ministério ordenado na igreja, ele sabe que ele assume um compromisso de viver o celibato. E isso ele faz livremente. Ninguém é coagido. É um ato livre. E para isto existe todo um período de anos de formação, de acompanhamento. Portanto, quando uma pessoa assume o ministério ordenado ou também na vida consagrada, ela sabe que ela vai precisar, ela assume o compromisso público, não é privado, diante de uma comunidade de fé, diante de uma instituição, ela assume o compromisso público de viver castamente ou, no caso do clero, o celibato. e o celibato é celibato, isto é, é a abstinência. É, esse padre acabou sendo afastado, mas ele diz que, assim como ele, existem muitos outros dentro do clero que seriam gays. Eu não sei se existem, viu? Eu sei que nós temos dificuldades, eu sei que existem problemas entre nós e sei também que existem situações por vezes que, objetivamente, eu diria, são irresolvíveis. essa realidade está aí. No caso do aborto também, se inclui aí? O discurso é um pouco distinto porque o aborto tem uma outra impostação. Nós precisamos trabalhar sempre essas fragilidades humanas e temos que nos confrontar com a fragilidade. O mea culpa no caso da pedofilia também é importante para a credibilidade da igreja se há algo errado, é importante que se reconheça, se peça perdão, como foi feito inclusive pelo Papa Francisco? Eu acho que não só reconhecer e pedir perdão, viu? Pois é, como prevenir. Prevenir, só tem um caminho. É educação, é preparação, é formação. O que acontece na intimidade de uma pessoa que chega a cometer esse tipo de ato que é abominável? Nós não sabemos. Aqui eu creio que nós tocamos um pouco aquilo que no dizer de São Paulo se diz o mistério da iniquidade humana. Como pode, como é possível que um homem adulto, no caso, já que estamos falando do sei do clero, que tem um curso de filosofia, que tem um curso de teologia, ou que às vezes tem até outra especialização, que tem uma caminhada de fé, e que certamente quando abraçou esta vida, tinha um sonho, tinha um ideal de vida. Como pode que num determinado momento, numa determinada fase da vida, um homem cometa um ato destes com aquilo que nós temos de mais precioso que são as nossas crianças? Para encerrar na questão dos assuntos polêmicos, gostaria de levantar aqui também o tema da participação das mulheres. Elas não celebram missa, não podem atuar em posições semelhantes às ocupadas pelos padres, e também não tem uma participação na escolha de papas, não tem uma participação nas decisões importantes da igreja. Isso é estudado uma mudança para que a participação seja mais efetiva, não apenas num segundo plano como é o caso das freiras hoje em dia? Já João Paulo II começou a dinamizar, digamos assim, a presença das mulheres de forma mais intensa na vida da igreja. Bento XVI fez isso de forma magistral. E o Papa Francisco está também neste caminho. Verdade é que na tradição, e nós não podemos esquecer a tradição, a tradição é importante, a tradição é um tesouro, no seio da comunidade de fé, os homens sempre tiveram um papel de destaque, digamos assim, nos lugares de coordenação, mas nós não podemos falar do cristianismo sem considerar a figura de algumas mulheres, já na origem, e se nós analisarmos a história da igreja, isso é impressionante, às vezes nós temos dificuldade de trazer essa questão, não só na história da igreja, se pegamos o antigo testamento, também, bíblia, nos momentos de crise do povo, sempre surgiram mulheres que fizeram a diferença, e se tomarmos então a história da igreja, nos grandes momentos de crise da igreja, sempre surgiram mulheres que foram, por assim dizer, agentes do novo, de transformação, as mulheres nesse sentido sempre não tiveram um ministério talvez reconhecido de destaque, mas o papel destas pessoas é fantástico, e se nós, só para completar, se nós talvez analisarmos mais de perto a obra da evangelização, o trabalho da evangelização, nas nossas comunidades, mesmo aqui nós, na nossa realidade eclesial de Porto Alegre, mas se quisermos ir para a Amazônia ou para regiões de missão, o trabalho é desenvolvido, é levado adiante muito mais por obra das mulheres do que propriamente dos homens, viu? Mas aí eu seria justo também, D. Jaime, o papel decisório estar no mesmo patamar. Exato, a importância é tão grande e a igreja aparentemente reconhece, porque não dá um pouco mais poder de decisão. Eu acho que isso é um caminho que nós temos que construir, é um processo sim, temos de avançar na reflexão, temos de avançar no diálogo, temos de avançar também na oração, porque segundo a nossa tradição cristã, o discernimento, a obra do discernimento, sempre pressupõe três coisas, estudo da questão, e hoje nós temos assim, ótimos estudos a respeito desta questão, diálogo, o debate, talvez um pouco isso que estamos fazendo aqui hoje, hoje à noite, e também a oração, então estudo, debate, diálogo, e oração como caminho, meio, privilegiado, para encontrar a melhor indicação. Dom Jaime Spengler, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente, agradeço também a presença dos colegas de bancada, agradeço muito a sua audiência, boa noite, até a próxima. Música Música